Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold e jogos de Xbox com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 5% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. Em um ano de videogames dominado por gigantes como Stellar Blade, Power World, Helldivers e agora Black Myth e o Kong, você pode ter esquecido ou deixado passar uma pedrada aí do Ubisoft chamado X-Defiant. Conhecido antigamente como Tom Clancy's X-Defiant, esse jogo perdeu o seu nome, perdeu as suas características iniciais simplesmente porque ele representa tudo o que Tom Clancy's não é. A franquia Tom Clancy's, que era uma franquia de tiro, tática, histórias de espionagem e militares respeitáveis, foi transformada em uma verdadeira porcaria inspirada em Call of Duty com o X-Defiant, um jogo genérico de tiro que só estava apostando em tentar apelar para absolutamente qualquer um e o resultado não podia ter sido diferente. Ninguém gostou. Desde a sua revelação, o X-Defiant passou por diversas mudanças, perdeu o nome Tom Clancy's, foi adiado diversas e diversas vezes, até que, surpreendentemente, ele foi lançado agora no começo do ano, em 2024. Ele foi lançado em maio de 2024. E de acordo com o Ubisoft, ele superou suas expectativas, pois passou de mais de um milhão de jogadores únicos em suas primeiras duas horas e meia. Um novo recorde para o Ubisoft. Não só isso, mas ele ultrapassou mais de 8 milhões de jogadores em sua primeira semana. Até então, para a Ubisoft, parecia ser um jogo muito promissor, parecia ser uma nova franquia que estava chegando e prometia muito dinheiro com microtransações ao longo das suas próximas temporadas. Mas, assim como uma criança com hidrocefalia, parece que o X-Defiant não tem muito futuro pela frente. E é o que está acontecendo neste exato momento. Pois, de acordo com fontes internas da Ubisoft, o estúdio da Ubisoft San Francisco, que é o estúdio responsável por X-Defiant, já recebeu um ultimato. Olha só, poucos meses após o lançamento, ele já tem um ultimato. Eles têm até o final da próxima, terceira temporada do X-Defiant, para melhorar os números de jogadores ativos. Caso contrário, eles vão perder o seu suporte pós-lançamento e o jogo vai parar de ter atualizações. Olha só, que surpresa. Um jogo como serviço, sempre online, focado em microtransações de novas temporadas da Ubisoft, que está flopando? Nossa, mas isso daqui é uma coisa que eu nunca vi antes. A gente só teve Skull & Bones, a gente só teve aí diversos outros games cancelados, como foi aquele caso daquele Tom Clancy's Frontline, como foi o caso de outros jogos que tiveram aspectos online que foram cancelados. Heartland. E agora esse também, o Heartland, justamente. Então, meu, é impressionante ver como a Ubisoft não está acertando nenhuma. E 2024 é o ano da Ubisoft. É Skull & Bones, é X-Defiant, é Star Wars Outlaws, depois vai vir o Assassin's Creed Shadows. Todos os jogos potencialmente flopados, ou que já floparam, e que agora estão até encaminhados para terem seus servidores deslegados, já que eles não terão mais atualizações em um game como serviço. Gente, que fracasso monumental. Galera, quem falou com vocês é o Alain da Central, e agora o White, a gente quer passar para vocês os detalhes deste caso, que não surpreende, mas que ainda assim é interessante de acompanhar, considerando que no lançamento todo mundo estava ali enchendo o peito para falar, não, X-Defiant, sucesso, pipipi, pá, pá, pá. E agora, poucos meses após o lançamento, cadê esse sucesso? Cadê essa galera? Cadê os jogadores de X-Defiant? Todos sumiram, e agora a Ubisoft não quer mais saber disso não, tá? A Ubisoft quer saber, é de dar um ultimato, senão eles vão perder tudo. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade no mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada, e se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. Canal do Alain e canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Olha, vou dizer, essa notícia me surpreendeu, porque tudo que a gente via sobre o game, né, depois do lançamento, eram números positivos, notícias positivas, mas pelo visto, né, o game só estava dando ali uma de golfinho, né, fez a graça dele e já começou a afundar. Mas, vamos lá, a estratégia do game não era ruim, né, fazer um jogo free-to-play, de tiro, pô, jogo de tiro fica muito famoso, ainda mais se for de graça, você pode abrir, testar, vai chamar a atenção de muita gente. Mas, pô, a galera testou, né, entra no game, testa, se o game não for único, se ele não for interessante, e que esse jogo, de fato, não é, ele não tem personalidade, né, ele acaba caindo os números, depois de um tempo, e vai agora deixar o estúdio em perigo de um fechamento, né. Exatamente. O estúdio que já passou, né, por uma onda de demissões recentemente, agora está com o seu próprio game como serviço, sua nova, abre aspas, franquia, foi lançada neste ano, já está em cheque. É bizarro ver como a Ubisoft estaria caindo em todas as suas frontes, e como nenhum jogo está a salvo. Olha só, pessoal, essas notícias vêm diretamente do website Insider Game, mais especificamente do jornalista Tom Henderson. O Tom Henderson é um jornalista e o Insider já fez diversos vazamentos e exposes da indústria, pois ele é um jornalista que tem contato com outros desenvolvedores. Os desenvolvedores, muitas vezes, entram em contato com ele de maneira anônima para passar informações, para contar e relatar as situações internas, e a grande maioria delas já se concretizou. Ele já trouxe vazamentos que variam desde Anthem até Red Dead Redemption, outros vazamentos aí do Xbox, do Playstation e da Ubisoft, e agora a gente está vendo esse vazamento do X Defined. De acordo com ele, fontes da Ubisoft São Francisco relataram que eles têm agora a terceira temporada do X Defined para lançar, e para conseguir números de jogadores mais positivos, caso contrário, eles vão correr o risco de perder o seu suporte pós-lançamento. Internamente, de acordo com ele, o otimismo em relação ao jogo mudou, principalmente devido à queda de jogadores contínuos. Para vocês terem uma noção, no lançamento eles falaram que era o quê? Um milhão de jogadores em apenas duas horas, certo? Um novo recorde para a Ubisoft. Oito milhões em sua primeira semana. Números incrivelmente positivos. Agora, nas últimas semanas, de acordo com as fontes internas da Ubisoft São Francisco, eles estão peidando para bater 20 mil jogadores simultâneos em todas as plataformas. A gente está falando de PC e todos os outros consoles juntos. Então, de um milhão, de potencialmente oito milhões para 20 mil, é uma queda brutal, cara. É uma queda brutal mesmo. É uma queda ainda mais brutal do que a gente estava vendo, por exemplo, com o Helldivers. O Helldivers, que é um jogo com um serviço online que foi lançado recentemente e que se transformou um dos maiores jogos de 2024. A gente acompanhou a queda e acompanha a queda dele até hoje por meio da Steam, porque na plataforma da Valve a gente tem acesso aos números. Ele estava ali com milhões de jogadores simultâneos e hoje em dia ele está na casa de algumas centenas de milhares simultaneamente, correto? Isso é uma queda brutal. Grande parte da comunidade vazou. Em parte devido às atualizações, que só nerfaram armas divertidas. Em parte devido a todas as tretas políticas de ativistas sociais que estavam presentes ali na equipe de redes sociais do Helldivers 2. Mas enfim, o Helldivers 2 deu motivos para a galera vazar. Lembra daquele caso lá da Playstation obrigando a galera a se conectar a uma conta Playstation caso, ao contrário, eles perdiam acesso ao jogo no Steam? 170 países, né? Sem acesso, os caras não conseguiam fazer conta. Exatamente, 170 países perderam acesso ao Helldivers 2. O jogo foi removido da Steam de 170 países. É um absurdo esses casos. Então, não me surpreenda que o número de jogadores de Helldivers caiu desde o seu lançamento. Agora, e o X-Defiant? O X-Defiant não teve treta, o X-Defiant não foi foco de críticas, de polêmicas. O X-Defiant só foi abandonado mesmo. A galera foi lá e jogou um pouquinho. A queda foi por causa do conteúdo, né? Do jogo em si. Exatamente. E acho que esse é o grande chum da questão, né? O X-Defiant lançou, eu não joguei e você jogou? Eu joguei, eu joguei. Joguei algumas horinhas. No lançamento? É, eu joguei no lançamento. Baixei porque era de graça, né? É o que eu falei. O jogo é de graça, a estratégia é boa porque... Porra, se fosse um jogo a 300 reais, você acha que eu compraria? Não, eu não compraria, entendeu? Nível Concorde, né? Nem Concorde. É, eu fui estatística, por exemplo. Eu tava na estatística dos milhões aí que jogaram. Então assim, eu joguei... E por que você não jogou mais? Por que você não voltou? Por que você jogou só no lançamento e parou? Eu achei um jogo... Dois fatores. Um, porque vocês não queriam jogar comigo e com o jogo multiplayer eu gosto de jogar com os amigos, então eu acabo não jogando sozinho. E o segundo é porque o jogo não tem personalidade. Ele é um tipo... É um jogo bom em questão de tiro, tipo... Ele funciona muito bem, mas é um jogo, assim, muito normal. Então eu acho que tem jogos melhores pra jogar, pra perder seu tempo, sabe? Eu, por exemplo, eu joguei um pouco da beta. E, meu, em duas partidas eu givei esse jogo porque eu achei muito ruim. O tiroteio, eu não gostei do tiroteio dele. Não gostei da movimentação. Eu não gostei nem do gráfico. Eu achei que nem ele falou, que nem você falou, White. Um jogo muito genérico. Ele não tem aquela personalidade dele. Ele é só um jogo de tiroteio genérico, né? Com personagens da Ubisoft. O que mais destaca ali é a presença ali de personagens, por exemplo, da DedSec, que é do universo do Watch Dogs. Personagens da The Division, do próprio jogo The Division. Enfim, eles misturando essas coisas dos universos da Ubisoft. Mas não é uma coisa foda. Não é aquela pegada, tipo, nossa, estou controlando, por exemplo, sei lá, o Arno do Assassin's Creed. Ah, eu estou controlando o protagonista do Far Cry. Não, você controla... Exato, exato. Você controla personagens aleatórios. Você não tem aquela presença forte. E aí você junta tudo isso num pacotão. Nada me pegou nesse jogo. Nada. Pra mim, ele era a coisa mais blasé de todas. Então, se eu joguei a Beta, eu nem joguei ele no lançamento. Você jogou ele no lançamento e você também guivou. Inclusive, mesmo com a gente não jogando com você, White, confirma aí. Se o jogo fosse do caralho, você não estava jogando mesmo que fosse sozinho, essa porra? Talvez. Ele teria que ser muito bom, muito bom. Então, e ele é isso tudo? Não é. Então, gente, o X Defined acabou caindo porque ele simplesmente não é tudo isso. Ele não é um jogo bom. Então, ele chamou a atenção por ser justamente um jogo gratuito. Estavam falando que ele era o concorrente de Call of Duty, COD Killer. Aposta de Ubisoft pra bater de frente com o COD. E tá aí o resultado. Tá aí o resultado. Mesmo após o seu lançamento, tá peidando pra bater 20 mil jogadores simultâneos. E já tem uma data estipulada. Terceira temporada tem que aumentar o número de jogadores. Caso contrário, corre o risco de perder novas atualizações. E aí, meus amigos, eu te pergunto. Como que eles vão conseguir novos jogadores? Como que eles vão aumentar o número de jogadores ativos do X Defined? Considerando que agora, no final dessa temporada aqui de 2024, a gente vai ter o lançamento do Call of Duty Black Ops 6. É simplesmente o maior concorrente. É simplesmente o grande titã de jogos de tiro da atualidade. Game Pass, né? Então, tipo assim, nem a questão do, ah, mas o X Defined é grátis. Cara, querendo ou não, o BO6 vai ser meio que de graça, né? Porque a gente assina o Game Pass, então. E vai ser de graça pra duas plataformas. Ele vai ser de graça pro Xbox, pra galera que assina o Xbox Game Pass, que é a grande maioria. E também pra PC, porque ele vai estar disponível no PC Game Pass. Então, meus amigos... Nossa, pode ir de graça no PC, praticamente, né? Meu Deus. Quem que vai jogar o X Defined, cara? Quem que vai jogar o X Defined? Então, assim, X Defined, meus amigos, parece que já está nas últimas. É impressionante. Ele dançou em maio, agora há pouquinho. E ele parece que já está nas últimas. Como eu disse, vale lembrar que, recentemente, o estúdio do X Defined, que é o Ubisoft San Francisco, também foi onda de... Também foi alvo de onda de demissões. Recentemente, no começo deste mês, agora é de agosto, a Ubisoft anunciou 45 demissões nos escritórios do Ubisoft San Francisco. E afetou, é claro, o estúdio do X Defined. Então, eles já perderam desenvolvedores. Agora já estão ali recebendo intimação. Os jogadores caíram. A receita, também foi dito aqui pelo Tony Henderson, que a receita do jogo decaiu muito. Então, parece que o jogo nem está se pagando mais. O investimento nem está se pagando. E quando chega nesse ciclo, cara, acabou. Acabou. Como é que vai salvar o game? Então, assim, não é como se fosse impossível X Defined reviver. Talvez por meio de atualizações, talvez por meio de novos conteúdos, talvez por meio de um, não sei, reacender uma chama de paixão dos usuários. A gente já viu, né, o Ubisoft conseguindo. É um bom exemplo de um jogo revivido pela própria Ubisoft. Exatamente. Que no lançamento foi um lançamento desastroso, mas que ao longo dos meses, dos anos, por meio de atualizações, ele acabou se transformando em um jogo renomado, que até hoje está vivo. Cheio de atualizações e com milhões de usuários ativos mensalmente. Mas o X Defined é difícil de passar pela mesma coisa, até porque o Rainbow Six, mesmo no seu lançamento controverso e problemático, ele ainda tinha uma coisa muito importante, muito forte, que era o quê? A proposta. Ele era único, né? A proposta. A proposta do Rainbow Six até hoje ainda é única, né? Aquela questão de um jogo de tiro muito tático, com mapa destrutivo, operadores com habilidades únicas, aquela sinergia, até hoje é uma coisa difícil de você encontrar em qualquer outro jogo aí de tiro, algo semelhante ao Rainbow Six. Ele é tão único que tem até cadeirante agora, velho? Pois é, né? Operador cadeirante. Fala um jogo de tiro que tem cadeirante como operador. Fala aí. Ah, logo mais vela só. Overwatch que se cuide, tá? Daqui a pouco vai ter um herói cadeirante aí chegando e você vai calar a sua boca. Mas agora no X Defined aqui, meu amigo, ele não tem traços únicos, ele não tem algo pra se destacar, né? O X Defined é o mais genérico imaginável em questão de premissa, conceito, entrega, e agora ele tá pagando, tá recebendo agora, né? Ele tá sofrendo as consequências de apostar justamente nesse genérico, de apostar justamente nessa pegada sem personalidade. As pessoas estão vazando, as pessoas não estão mais jogando e agora o futuro dele é incerto. Eu estaria mentindo se eu dissesse que isso me surpreende, que isso daqui é uma coisa que eu não esperava, mas assim, a única coisa que realmente me pegou desprevenido é a velocidade. Eu não esperava em questão de em cinco meses, considerando que no lançamento tava milhão de jogadores, esse jogo já ia morrer. Eu achei que ia manter pelo menos uma base, porque, vamos lá, é oito milhões de pessoas jogando, velho. Pois é. Algum grupo ia se manter ali, não sei, dez mil, vinte mil, mas não, tá caindo muito, né? Exatamente. Foi assim, bizarro ver aquela incrivelmente rápida de X Defiant. E agora, meus amigos, vamos esperar pra ver como vai ficar até o final do ano. Mas como eu disse, eu acho que 2024 é o ano da Ubisoft, né? E vamos ver se até o final do ano, barra começo de 2025, a gente já não vê ali um pix do Phil Spencer, um pix ali do pessoal da Sony, pra fazer uma proposta de compra da Ubisoft, porque olha, cara, os caras só tão perdendo dinheiro. E se eles estavam apostando alguma coisa em reino do X Defiant, eu acho melhor eles já começarem a acordar pra vida e tirar esse cavalinho da chuva. Eu adoraria saber a perspectiva de vocês quando tem isso tudo, convido vocês a deixarem sua opinião nos comentários, debater com a gente, checar os nossos canais pessoais, os links estão na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, até mais, valeu.